O Tribunal de Contas da União descartou as acusações contra o reitor da Universidade Federal, Luiz Carlos Cancelier. Vamos com informações ao vivo. A Dani Secon vai trazer mais detalhes. Oi, Dani. Isso mesmo. O politô TCU julgou improcedente a representação contra Cancelier e pediu o arquivamento do processo. Essa decisão veio no final da semana passada e inocenta o ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina no processo de investigação sobre possíveis verbas desviadas de programas de educação à distância da universidade. Esse caso que aconteceu em 2017. Para a gente relembrar um pouco do assunto, para quem não lembra direito o que aconteceu, a universidade teve essa investigação. O TCU abriu investigações em âmbitos federais contra a universidade por possíveis desvios de verbas do programa de educação à distância, educação EAD, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E o reitor era um dos investigados. Na época ele era reitor da Universidade Federal, foi preso em 2017 e mesmo sem nenhuma representação oficial, sem uma denúncia, sem uma prova cabível, ele acabou sendo acorrentado na prisão, passou por revista íntima e foi afastado da universidade. Três semanas depois de toda essa repercussão do caso, quando ele foi solto, ele acabou cometendo suicídio aqui na capital. O caso ficou bastante marcado na época por conta da repercussão, não só no âmbito da polícia, mas também no âmbito da mídia. E agora o tribunal, então, inocenta todas as acusações aí acerca do que teria feito o cancelier ou não. Na época mesmo, um bilhete divulgado pelo irmão, o ex-reitor, tinha escrito que a morte dele foi decretada no momento em que ele foi afastado da universidade. Então o caso ficou bem conhecido na época em âmbito até nacional e agora, então, o TCU inocentando o cancelier. Vários políticos, várias autoridades se manifestaram na internet por conta desse assunto. Inclusive, o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que vai adotar providências cabíveis para apurar possíveis irregularidades de agentes federais na prisão do reitor em 2017. Então está aí agora a Justiça inocentando o cancelier das acusações lá em 2017, que culminaram com esse incidente trágico com a morte do ex-reitor da universidade. Eu volto contigo. Obrigado, Dani. Daqui a pouco, o Moacir Pereira comenta, faz uma análise sobre essas novas informações que vêm à tona sobre o ex-reitor da Universidade Federal e sobre a polêmica que cerca o caso. O prefeito de Tubarão...